Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal Nós estamos aqui na 153 seguindo em direção norte Se você vai passar pela 153 na direção norte, você acaba passando na cidade de Imbituva Só que principalmente para quem tem caminhões, está dirigindo caminhões longos Passar aqui na 153 dentro de Imbituva é meio complicado Então eu vou mostrar uma forma de você que quer ir ali para a ponta grossa Para depois pegar a 153 de novo Você quer ir ali para a ponta grossa e não quer passar ali dentro de Imbituva Se bem que uma parte é inevitável, mas o que dá para fazer? Dá para sair do que é indicado pelos mapas Aí pelo Google Maps e tal Dá para fazer um caminho diferente E eu vou mostrar para vocês Nós já estamos chegando aqui na cidade, na região Então isso aqui é chatinha ali, nós passamos o radar e pegamos logo de cara nessa subidinha aqui para chegar na cidade Um desses caminhões aí de madeira Esse veículo longo de madeira Beleza, eles geralmente passam por dentro da parte central ali de Imbituva Em uma ruazinha estreita aqui só E eu vou mostrar para vocês como evitar aquela rua estreita aqui de Imbituva Saindo já na 373 Porque você passar aqui por Imbituva, de qualquer jeito você sai na 373 para ir para a ponta grossa E voltar a pegar um 5.3 mais lá na frente Então eu vou mostrar o seguinte Você não precisa cortar pegando a direita aqui em Imbituva Você pode pegar para o lado esquerdo Você vai sair em uma outra parte da BR-373 Aumenta pouca coisa a quilometragem Tem um aumento, tá? Eu estimo aí que aumenta por volta de 10 quilômetros Mas você se livra da encrenca que é passar aqui dentro com o veículo longo Eu digo isso mais para quem está usando o veículo longo Você pegar os semáforos aqui O trânsito aqui dentro da cidade não é bom Então o que tem? A princípio que você pega esse início de cidade até o segundo semáforo Nessa rodovia tem dois semáforos Nessa estrada aqui tem dois semáforos O que é indicado pelo GPS É no primeiro semáforo já vira à direita Aí você vai passar por dentro de Imbituva E eu vou mostrar para vocês o seguinte Você passa do primeiro semáforo E na segunda você pega a esquerda Aí você vai contornar a cidade pelo lado esquerdo É melhor para quem está com veículos longos, né? Então vamos nessa Aqui não vai dar para acompanhar muito bem a cidade e tal Porque nós temos esse veículo aí longo E aqui é faixa contínua Mas eu vou falando para vocês onde entrar, onde virar e tal E vocês vão conseguir O importante é Nós estamos na BR-153 sentido norte Passando pela cidade de Imbituva Ali na frente, não sei se vocês vão conseguir ver Já dá para ver os dois semáforos, né? Que inclusive Como eu vou mostrar aqui como fazer com esses Quando você estiver passando aí com os carros grandes Mas De carro pequeno já dá para quebrar aqui à esquerda Para sair lá na frente E fugir desses semáforos Mas eu não vou fazer assim Vou seguir por aqui Para mostrar para a pessoa que vai passar de caminhão De carreta Com esses carros gigantes aqui Ou com aqueles carros mais largos, né? Que tem uma largura maior Vou mostrar como fazer Olha quanto é ruim Veja só O carro aí No meio da pista E você vai passar com o caminhão com excesso lateral Aí já complica, né? Então o centro aqui à direita Nós não iremos pegar aqui Nós vamos seguir direto O caminhão também seguiu direto Eu acho que ele vai acabar fazendo o mesmo percurso que nós Dessa vez Geralmente eles pegam aqui à direita Indo pelo centro E agora passamos o primeiro semáforo Nós iremos pegar o segundo semáforo aqui À esquerda Vamos ver se ele está aberto Não está Então vamos parar Nós iremos virar à esquerda Pelo andar da carruagem É onde esse caminhão aí também vai Essa carreta vai fazer, né? O mesmo caminho Pegando à esquerda Que aí foge da rua estreitinha Que tem ali pra dentro É muito melhor Muito mais fácil também Por quê? Porque pegou aqui à esquerda Segue direto Ali dentro Pode ser que a pessoa Se atrapalhe Se confunda É possível Porque tem umas quebradas Umas curvas pra se fazer Que com o veículo longo e tal As indicações não são assim tão boas Então vamos pegar aqui Já deve estar pra abrir o sinal Nós vamos pegar à esquerda Está demorando Se tem um pouquinho de paciência Que vai sair Vamos, vamos, vamos Vamos Meu pai Olha Tirou o pé do freio Não está ligando aí Não dá nem pra saber exatamente O que ele vai fazer Mas vai pegar aqui Na direção de Ivaí Pegando à esquerda A seta está ligada Lá na frente E aqui não Está com problema aí o carro Vamos passar aqui no amarelo Ficou o amarelo o sinal Mas vamos passar logo E aqui pessoal É só seguir Em frente Olha aí o golzinho ali Saindo, está vendo? E o carro branco aqui Dava pra entrar por ali também Mas como quis mostrar Onde vai entrar certinho Peguei direto Aqui à direita Supermercado Larissa Geralmente Nos supermercados Larissa Tem restaurante Existe um outro aqui Com restaurante Bom Aqui também deve ter Pra pegar uma marmita Almoçar Ali em cima mesmo Um poço aqui De combustível À esquerda E nós vamos seguindo Aí observe Essa avenida aqui Já dá pra andar Com mais tranquilidade Tem um nome Essa avenida Se chama Cadê as placas Aqui Com o nome Tá faltando Uma agropecuária À esquerda Novamente Sem o nome Aqui Precisam cuidar A prefeitura Precisa cuidar disso Aqui no Paraná Nas esquinas Geralmente Tem as plaquinhas Com os nomes Das ruas Olha Eu vou Sair desse caminhão Aqui Não é um correto Mas vou sair Pra mostrar pra vocês Aqui é estrada O caminho Aí vejam só Aqui direto Vai dar na 373 E se atravessar E prosseguir Vai dar na cidade De Ivaí Que não é O nosso objetivo Nós já vamos pegar A 373 Certo? A 373 É Pra esquerda Vai pra Prudentópolis Pra direita Ponta Grossa Que é o caminho De quem está Cruzando O estado Do Paraná Pela BR 153 Não adiantou Muita coisa Escaparmos Daquele caminhão Porque esse daí Saiu com tudo Aí ó Atrapalhando Também né Escapada Aqui dele Tem umas casas Bonitas Uns sítios Bonitos Por aqui Muito lindos Você que gosta De sítio Aqui tem umas coisas Bonitas demais Na região daqui De cá né Em Bitúva Aqui no final Dessa estradazinha Tem um pessoal Que lida Com plantas Com Com fumo né As plantações Pra Para fumo Tem umas cooperativas E cada vez Cresce mais Esse lado daqui Só que Pra trafegar É bem melhor Casa Bonita Do lado direito E tal Umas mercearias Aqui Legal Legal E tal E tal Vamos lá. E hoje o dia está bonito, o sol está brilhando. Se deixar a pele no sol vai tostar. E assim é bom para viajar. Depois terminar ali, chegar no trecho, eu vou desligar aqui a gravação, vou abrir um pouco a janela, porque eu não gosto de usar o ar-condicionado. Mas olha só como é, estamos chegando na 373, aumenta pouca coisa, a estrada é boa, dá para passar com tranquilidade. Então, você não vai perder, você só vai ganhar se fizer o seu trajeto por aqui. Em vez de fazer ali pelo que é comum, o trajeto comum que as pessoas fazem quando estão trafegando pela 153 e atravessando a cidade de Imbituba. Estava ali em uma outra cidade, General Carneiro. Também o tempo está assim, totalmente aberto, sem nuvens nenhuma e a noite fez 10 graus. Para vocês terem uma ideia de como que é o tempo aqui na região, né? A noite fez um frio gostoso por lá. As casinhas que eu vejo ali na frente já é um entroncamento com a BR-373. A frente é um Paleo Weekend, esse carro é bom para viajar, já fiz uma viagem longa com um desse. Era um ano, um weekend desse, logo, ano 2010. Eu fiz uma viagem, deixe-me-vir. Fiz a viagem da Baixada Santista, no estado de São Paulo, para Brasília. Muito bom! Aqui tem uma catedralzinha bonita também. Ali já dá para ver a torrezinha dela, da catedral. E também o cruzamento ali com o caminhão já passando na BR-373. E prontinho, pessoal! Agora, pegou à direita a Ponta Grossa, pegou à esquerda para o Dentópolis. O mesmo que aconteceria se você fosse lá por dentro de Imbituba. Só que aqui você não pegou semáforos, você não pegou rua estreitinha nem nada, né? Então dá para fazer esse trajeto com tranquilidade se você está passando pela BR-153, e sentido norte, pela cidade de Imbituba, aqui no Paraná. Olha as indicações, direto em Ivaí. Ivaí para a esquerda, Guarapuava, o Prudentópolis. Pois Iguaçu também vai, né? E para a direita, onde nós estamos pegando aqui, Ponta Grossa, que fica a 56 quilômetros. E Curitiba a 170 quilômetros. Beleza? Espero que tenha sido útil para vocês aí essa gravação um pouco longa, né? Uma travessia aí de 17 minutos, mas a ideia é mostrar essa opção. Um abraço a todos! Um abraço a todos! Um abraço a todos! E aí